Em Família Superstar, na SIC, Filipe Azevedo mostrou o talento ao país e vingou. Acompanhada da mãe, saiu a vencedora do concurso e os jurados não pouparam nos elogios. A Filipe foi sem dúvida, e é sem dúvida, a melhor voz deste programa. Em 2008, Filipe lançou o primeiro trabalho discográfico, uma aventura a que se seguiu uma pausa, para regressar em força em 2015. Com o constante apoio da mãe, Susana, Filipe continua a seguir o sonho da música, já lá vão 10 anos. Há dias a ser Que nos deixam os sois A alma vazia A mágoa na voz Gastamos as mãos Tanto as apertámos Já não há palavras Foi de tanto a escalarmos Há uma canção Que não te cantei Versos para rimar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim A vida a escala Quem te levou O amor e a alma Mas de ti Não sabe nada Há dias assim Há dias assim Não há que esconder Não há que esconder Reciar palavras Amar ou sofrer Ocultar sentidos Fingir que não há Há dias perdidos Há dias perdidos Entre cá e lá Há uma canção Que não te canta Versos para rimar poemas Que nunca inventei Que nunca inventei Que não os pôs assim Quem nos pôs assim A vida a escala Tanto me levou A fome a alma Mas de ti Não sabe nada Sei que um dia Saberás Que a vida é uma só Não volta atrás Quem nos pôs assim A vida a escala Conte-lhe o povo A fome a alma Mas de ti Não sabe nada Não sabe nada Obrigada Bravo! Ai, meu Deus! Se eu cantasse assim, Filipe, Bem-vinda! Estavas como vida a cantar, não está? Esta música é sempre especial Não, 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 tens aqui o teu Vamos para o outro? Vamos sentar? Pois esta música é mesmo especial, não é, Filipe? Claro que sim Música? Com quem participaste no Festival da Canção? E que te levou, onde é que foste? Oslo, Noruega Noruega E também foi uma excelente classificação Atenção Há sete anos atrás Já foi há sete anos, Filipe? Já foi Meu Deus! E como é que tu estás? Conta-nos tudo Como é que estás? Estou bem Estou feliz Porque trabalho naquilo que gosto Que é a música, não é? Aos poucos Vou tentando alcançar O mercado da música, não é? Que é muito difícil Aqui em Portugal Mas está tudo a correr Calmamente Calmamente Mas se estiveste algum tempo afastada? Estive Desiludida ou foi por opção própria? Teve que ser um pouco Também No início teve que ser E depois acabei por me acomodar um pouco À vida que estava a ter Até que me deu um clique E eu Não, não pode ser Tenho que acordar Porque não é isto que eu quero fazer Para a minha vida E voltei E quando vês estas imagens da família Superstar Estava a ver a tua cara E tu estavas Ai Eu não posso ver isto Mas porquê? Porque Comove-te? Claro Porque o início Foi onde tudo começou E fez aqueles momentos com a minha mãe E depois o Sérgio A dizer aquelas coisas E mexe sempre um pouco connosco Porque tu nem te querias escrever Tu o inscrevestes Porque a tua mãe decidiu inscrever-se Minha mãe é a grande culpada Desta história toda Estava eu no meu pai Que na altura Morava com o meu pai E a minha mãe liga-me Olha, sabes aquele programa Família Superstar Que vai estrear na SIC E eu Sim, mãe E ela Eu inscrevi-nos E eu Não Eu não aguento Eu vou morrer E ela Não, vai correr tudo bem E eu Pronto, remédio Tive que ir Olha, e lembras-te do teu Primeiro casting Perfeitamente Como se fosse ontem Então, mas nós temos que recordar Pode ser? Ok, pode Claro que sim Ora O que vos trouxe aqui? Eu acho que como mãe Que a minha filha tem muitas capacidades Eu acho que ela tem muito mais potencial que eu Tenho consciência disso Mas vou tentar acompanhá-la o melhor possível Vamos ouvi-la? Boa tattoo Porque a minha filha tem muitoForm Você só se tornou em seu próprio Oh, você não vai ouvir Eu estou em um lado de uma grossa Eu não estou em uma casa E eu tento, tento dizer o que está na minha mente Você deveria saber Agora eu estou terminando de acreditar Tudo bem? Estou a chorar, achas normal? Vai, começa a tu Vai, começa a tu, Sérgio Espera aí Não lembro mal, isto é porque assim Faltava-te uma coisa para ser perfeito Uma coisa só Libertares-te mais Sinceramente Já não ouvi uma voz como a tua Há muito tempo Rebem-se Sim, o meu é sim, claro Vocês as duas Filipe, eu senti uma barragem que precisa de abrir comportas Essa voz Sabes? Penso que consegues Ir mais além E ser verdadeiramente Arrasadora Um beijinho para eles, não é? Foram os primeiros Olha, e disseram todos muito bem que já passaram 10 anos e não se nota nada Não se nota nada Não, estão iguais, mas estão Estão todos ótimos Tirando o Sérgio que está com mais barba Pois Estou listavas Quietinha e ia cantar assim Eu estava cheia de vergonha Eu nem sabia onde é que me havia de meter E por cima, pelo que sei, és fã Eras na altura muito fã dos anjos Era super fã dos anjos Eu estava a cantar em frente aos anjos Aliás, notou-se Eu estava sempre a olhar para a parede E eu, ah, com vontade de me rir Porque estava super nervosa Sempre a olhar para cima Não conseguia olhar para eles Porque a tua mãe é que cantava A tua mãe é que cantava e fez-te esta surpresa Porque sabia que tu tinhas E tens uma ótima voz Sim, poucas pessoas me ouviam cantar A minha mãe, o meu pai, a mulher do meu pai Assim, as pessoas com quem eu convivia mais diariamente Foi um ato muito bonito da tua mãe Até porque ela chega ali mesmo Uma atitude de mãe que é Eu vim aqui e vou tentar acompanhá-la Porque ela é que é o talento, não é? Isso foi uma lição também para ti No sentido de Ela mandou-te para a frente Mesmo quando tu... Claro que sim Eu agradeço-lhe imenso Porque se não fosse ela Eu provavelmente não teria coragem De dar o primeiro passo Por isso dou graças a ela Um beijinho, mãe, que ela está-nos a ver Um beijinho para ela Ela não pôde vir Mas está em casa a olhar para nós E foi graças a ela E depois do percurso Acabaste por ganhar esta edição Na família do Superstar Sim Eu não contava Sabia que o público Pronto, gostava muito de nós Porque não estava Quando nós éramos nomeadas Éramos sempre salvas E alguma coisa ali Bem, as pessoas até Se calhar até gostam de nós Mas daí a ganhares É uma diferença E para além da... Pronto, obviamente Desta tua validação como cantora Que começa no programa O que é que guardas de minhas memórias Daqueles tempos? Daquele programa? Do que viveste? Porque foi tudo uma experiência nova para ti, não é? Foi, olha Guardo as dores de cabeça do Henrique Feist O facto de ele estar sempre Vai, tu consegues, anda lá Não é assim, é assim Anda lá E o Nuno faz-se a mesma coisa A Clara a mesma coisa Depois a produção Foi uma família Foi mesmo Aliás, aquele programa em si Era tudo uma família Porque até havia chatices Entre os colegas e tudo Porque nas famílias também Há essas chatices, não é? E foi lindo Foi lindo E tenho muitas saudades Desses tempos E depois como é que foi o embate Com o público Depois de pegar-as vencedora? As pessoas respeitaram-me imenso Abordavam-me Olha, cantas muito bem Fiquei muito feliz Por vocês Terem vencido Mas nunca foi aquela coisa Era mais na escola Na escola é que eu sentia muito isso Não é? Porque depois eu ia para a escola E era tudo Olha, era assim que é E depois vinham até comigo E depois até cheguei a chegar Atrasada imensas vezes às aulas E prejudiquei-me um bocado Porque eu não conseguia passar E depois as empregadas Vinham até comigo Programa com muita audiência na altura Com um grande sucesso na SIC E depois há outro momento Muito importante na tua carreira Que foi quando participaste No festival da canção Sim Com esta canção que cantaste agora Lindíssima E era escrita por quem? Augusto Madureira O vosso querido Olá Augusto Ele está a trabalhar Provavelmente Mas ele vai ver Olá Flipa Ah, não me acredito Olá João e olá Rita És mentiroso És mentiroso Estavas a trabalhar Supostamente Estou a trabalhar Fiz uma curta pausa Uma surpresa Só para te dar um beijinho E dar um boa tarde A toda a equipa do programa Obrigada Augusto Foi logo uma escolha objetiva A voz da Filipa Para esta canção Augusto O pé da Clara de Sousa Não, não foi A escolha foi muito engraçada Porque eu não tinha acompanhado A família de que é estar E portanto não conhecia a Filipa Sou completamente honesto E um dia estava aqui no trabalho A conversar com a Clara de Sousa Que tinha sido júri no programa E a Clara disse-me Olá, não vai Este ano vais ao Festival da Canção Porque eu tinha ido no ano anterior E eu disse Não, não estou a pensar Até porque não tenho nenhuma voz em vista Ela disse-me Porquê é que não vais ouvir a Filipa? Eu disse-me Qual a Filipa? Ela disse Não sabes quem é a Filipa E eu fui ao Youtube Vi as prestações dela no programa Fiquei encantado E aí sim percebi que era aquela voz Para aquela canção E a Filipa estava em Londres Na época E então A Clara conseguiu Estabelecer o aponto Foi um bocadinho a madrinha da coisa A Clara de Sousa E eu estabeleci o contato com a Filipa Manda-lhe esta canção Não, creio que se não sou eu erro Terá mandado outra ou mais duas Mandaste quatro Mandaste quatro Sim Mas antes concordámos Que esta era a canção Que queríamos fazer Foi desde a primeira vez Desde a primeira vez que eu ouvi Era aquela Aponte Sim E também era a minha preferida Pois era Pois era E portanto a coisa Houve logo um entendimento De sensibilidade E musical Muito forte entre nós A Filipa era muito 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 novinha Mas eu adotei-a De algum modo E houve um entendimento Extraordinário E depois vivemos coisas Inacreditáveis Porque foi toda uma fase De preparação Foi depois o termos E da Oslo Voltar a Portugal Isso foi muito engraçado E são coisas que Ficam para a vida São memórias Ficam para a vida E são memórias Que carinhamos muito E é muito engraçado Porque a Filipa Está no Porto Eu estou em Lisboa Mas E ela não me deixa mentir Ao que a Filipa Se eu tiver a mentir Diz que é Diz como é que são as coisas Mas a verdade A verdade é que Não falamos todas as semanas Mas quando há alguma coisa Importante Ou na vida da Filipa Ou na minha vida Estabelecemos contactos Há assim Ficou uma amizade bonita Não é, Augusto? Sim, sim Como se foi a sentir Ficou mesmo Augusto, nós estamos aqui A comemorar, como sabes Os 25 anos da SIC Tu também, obviamente Eu acho que já estás na SIC Há 25 anos, não? Já estou Desde o início, pois Eu fiz 25 anos No dia 1 de junho Que lindo Que foi, nós viámos antes Assim que começaram ações de outubro Mas isto para te dizer A SIC deu-te muita coisa Mais provável O teu trabalho como jornalista E depois deu-te este presente Improvável, não é? Que também é Uma exposição na música Com o talento que tu tens E que era desconhecido Até de muitos colegas De profissão Sim Foram caminhos paralelos Eu sempre compus Desde a adolescência Sempre fui compondo Umas coisas Mas era muito envergonhado Ainda só um bocadinho Era muito envergonhado Com esse meu lado E apostei muito Na minha carreira Como jornalista E eu valia uma altura De grande insegurança Em que achava Que tinha um disparate Eu achava que O meu lado De mais musical Podia comprometer A minha capitalidade jornalística Um verdadeiro disparate Porque uma coisa Não implica nada à outra E depois tive uma fase De uma vida Em que me apeteceu Começar a experimentar E a ver se funcionava E com voz E foi o que aconteceu Portanto, estes 25 anos São 25 anos de SIC São um bocadinho mais Quase 30 de jornalismo E depois os últimos 10 Enfim, perderam um bocadinho Esse medo E essa vergonha Que eu tinha, confesso De mostrar as coisas Que escrevo Quer as letras Quer as músicas E pronto Estou muito grato E por retorno bem Que foram ao festival De Eurovisão Ainda bem que perdeste A vergonha Obrigada Obrigado Augusto Beijinho Beijinho Bom trabalho Augusto Beijinho Bom trabalho também E tu tiveste Com uma bebina Que também canta muito bem Até ficou em segundo lugar No dia em que está lá comigo E eu estou com ela Um beijinho enorme Para a Catarina Que ela linda Que ela linda E tem um talento gigante Tens que ir ver a peça do João Para a revista É maravilhosa a Catarina Ela convidou-me Ela já E eu vejo no Instagram Tudo E depois Em 2009 Lançaste um disco E até Daí até agora Daí até agora Olha Vamos indo Vamos vendo Não é? Sempre sem desistir E sempre com aquele foco Até porque já tentaste Diver sem a música E não conseguiste Estar tu mesmo no centro Não, não me sentia bem Não me sentia Sentia que faltava Alguma coisa Que estava incompleta E não nos podemos sentir assim Temos que olhar primeiro Para nós E estar primeiro Bem connosco E só depois aí E estás a preparar agora Uma música nova Não é? Sim Quando estiver pronta Vens cá a mostrar Ah, claro Pode ser? Claro que sim E eu adorei ver-vos Obrigada querida Estão iguais Estão lindíssimas Ah, tu também Tu também Grande paulso para a Felipa Estão lindíssimas Ah, oi Estão lindíssimas